E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Troqueiro nunca evolui, quem evolui é em Pokémon, aprimora todo dia. Mas não parai de se matar, de trampa. Você não entendeu, meu parceiro. Eu despeço a vingança do que lua, porque quando tenta me matar, você vai morrer primeiro. Rala, caramba, o que eu tô dizendo? Eu sou o cara que nunca tá errando e sempre tô somando. Ou seja, você tenta me mirar, só que quando eu caio, é o cara atirando. Eu vou morrer primeiro, você não entendeu que agora tu me calca o fim. Eu posso morrer primeiro, parceiro. Depois da minha morte, tem cem que correram por mim. Rala, você entendeu? Até porque eu mando aqui a cabela. Que se foda mesmo, se não tivesse batida a cada com a minha vida, que a morte eu mando 500 atrás dela. É, você manda a alma mais bela e vai ter uns caras que vão correr por você depois da morte. Eu espero que não corra atrás de mim. Passar a alma, eu desejo paz pra eles, eu desejo sorte. Rala, caramba, 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 caramba. Eu sou um cara que não tem gente na hora e a gente joga pra fora só cabelo sem gente apurada. Você quer sorte pro seu inimigo? Demorou, mano, você tá na encolha. Eu também quero um triplo de sorte pro inimigo, eu tô pra eles de presente, um oito de quatro folha. Tô ligado então, meu mano, por isso que eu vou falando na batida, eu não tô louco. Hoje eu te barro, ô seu escroto, porque agora de sorte eu vou ter o dobro. Pode ser, quatro folha, pode ser oito. Você não entendeu, você tá enganado. Ou seja, arranca o pétala por pétala por pétala e o azar do inimigo vai ser dobrado. Eu sou um cara que não tem gente, eu sou um cara que não tem gente. Olha na frente, eu sou um cara que não tem gente, eu sou um cara que não tem gente. Ele fala que quer arranca o pétala por pétala. Eu já entendi seu papo, meu parceiro. Mas, você não vai acabar com a plantação, só acaba com a plantação de arrancar a mão do jardineiro. Arranca a mão do jardineiro, pode ir embora. Então, meu júlio, tá ligado que agora minha mente não entra em greve. Eu sou aquele anão de jardim que no fim dessa história é a salta, branca de neve. Você é só uma branca de neve. Infelizmente, você apodrece. Isso não tem a ver com o jardineiro, né? A mão da semente, sim, o solo dele cresce. Mas, infelizmente, contra mim, você não é próspero. O que adianta você plantar um fruto bom, sendo que seu solo não é fértil? Ok, 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 ok. E mais em 3, 2, 1, rima! Eu percebo a solidão na sua voz. Só rima tá sozinha. Sou cora inimigo botando meus olhos. Eu só enxergo linhas. Então, pra entender como nós faz, sabe por que eu sou mais branco? Você é o gato preto, então eu sou o gato branco. Uma hora ele vem falar que vai me matar e outra hora ele vem todo diferente. Eu acho que esse MC nunca tá pra frente. Porque eu disse que ele morreu, logo com a boca nozão e curiu. O Barreto quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol. Não é bonde do girassol, não vem cá com filosofia. O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida. Você tá me entendendo, parceiro? Então você para. Se for um gulido às vezes, você quer babar o cara. Mas mano, sinceramente, tô ligado, mano. Agora você segue ele. Eu sou teu cara porque você não entende tudo. Toda sua dima é tão feliz. E esse cara tá falando o quê? Sinceramente, mano, agora eu passo. Até acabar com a maior barreira porque eu não tava com espaço. Vai tomar no olho de seu cu. Você é verdadeiro. Se eu pareço um gulido, eu quero babar ele. Então me babo primeiro. Três, dois, um, te mais. Não tem papo, eu tomo no cu. Sinceramente, minha pimenta é mexicana. O Barreto se fodeu. Só que sua guia, hoje eu não trouxe a pimenta. Sinceramente, agora você sabe que você se engana. Eu não te trapei, eu pulei seu buru. Minha pimenta é mexicana. Parabéns, não é sujeito homem. Sem rimar por bem. Se não falar do gulinho, na rua do Johnny. É não, parceiro. Eu acabei com a sua vida. Eu gostei muito do seu flow. Mas cadê sua rima aqui? Olha aí, sacana. Que vai trocar, mas você já vai ver depois. Quando eu tô rimando, você vai se fuder. Você quer falar, mano? Só vem tudo meu flow. Eu faço verso que na humildade. Que eu vivo, você no Gima é metade. Trouxe e vou pra cobrir calzinha de honra. Tudo em dia. Bebe, 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 bebe. Rapa! É desse jeito que você faz flote no pau da porra pra rimar. Entendeu? Você se fodeu? É desse jeito que você se vendeu. Faz essa tua rima por homofóbica. Por isso, mano, você vai se fuder. Você é R.A.P. Não tira o pau da boca, desamora. Brutal rima bem mais possível. Então vem por nós que alguma nós via de games desde o tempo da escola. Mas você só ganhou com o Gima, que não foi da hora. E aí, como eu não falo assim, o bicho começou a ser gente. Eu não sei. Ok, ok, aham. Tá ligado, né, meu mano? Yeah, 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 yeah. Eu podia apagar o seu barriga no papel. Mas o foda é que eu sou tipo Freud. Minha mãe ainda vive de aluguel. Eu fiz essa rima, tô na linha. Rima não é velha, a rima é novinha. E tu vai sofrer o piripaque do Chaves, só que no corpo da Chiquinha. Seu grande é barreto. Yeah, você tá ligado. Seu freestyle não cabe no gueto. Você aqui fica puto. Absoluto ou obsoleto? Você quer falar, mano, que eu sou satanás do gatinho? Só porque eu sou o gato preto? Yeah, eu tô bem, mano. Ei, você é o gato preto. Tranquilo, meu mano, tá ligado que eu sou cabuloso. Na verdade, o gato preto acaba sendo símbolo de um azar que é preconceituoso. Mas entendo isso, por isso se ajo ele. Na minha rima agora, se é sem ele. Se o papel é Chaves, manda uma rima fraca. Então o professor dá nota zero pra ele. Tá nota zero? Você tá ligado que eu sou concreto? É que eu sou tipo o personagem do fundo da sala. O abono é do alvo, é sempre reto. Essa que é a parada. Você tá ligado que rimando agora eu sou sinto homem? Eu sou Chaves, nunca vou deixar ninguém me interromper quando eu vou falar meu nome. Eu sou meu nome, sabe que eu rimo? Tu é moleque? Eu vim do Chaves, da rima Chaves. Voltinho da Silva num barril de rap. Sabe que eu chego tranquilo? Eu rimo até de manhã. Eu tô na linha, essa é a Chiquinha, perde e é só rá rá rá. Você vai perder seu apaz. Eu sou a Chiquinha porque eu sou a mesma atriz que representa a letra e todos os meus ultra-strides. Calma, calma, calma. Yeah, yeah, yeah. Você vai perder. Sem maldade. Tá ligado que eu confio no conflito? Você é Chaves num barril ou pica-paus. Sua queda também é motivo de grito. Eu não sei o que grito, a ver se no mano, mas agora tu vacila. Fazendo rima ou vendendo churro sempre vou representar a minha vila. Olha como é que você é novo tranquilo, tá ligado que eu sou eficaz Nicolá Walter já te encerra, eu não quero guerra sempre que eu quis passe Você nunca vai avante, você nunca é interessante O suco é Nicolas Walter, só que o sabor é cante Vem para agora, trouxe o conteúdo Você perdeu a rima, perdeu a vez, perdeu a vitória Perdeu a vida, perdeu tudo Vocês estão fazendo, valeu a pena Então o que vocês puderem fazer de silêncio vai ajudar, certo? Vou traduzir, cala a boca É isso, velho Traduzindo, cala a boca, isso mesmo, parceiro É sério, família, vamos ficar quietinhos aí, só para ouvir as rimas Tamo junto Vamos lá, querido E tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Falou que todo dia é mais de cem reais Demorou, a questão não é quanto cê faz Cê tá num vagão de segunda a segunda O quanto cê faz toda, se quantas vidas cê muda Cê quer saber quantas vidas que eu mudo Vou te explicar, se pá eu andei muito nesse mundo Até porque eu já disse, eu sou só um mero rimador Cada trocado que cai no boné é uma troca de amor Cê quer saber quantas vidas eu mudo Quantas suas palavras eu consigo mudá-las mudo Eu posso mudar tudo, cê sabe Eu faço isso por todo mundo Que mora nos prédios da Coab Até porque isso aqui é falta de calor e estudo Consigo mudar cego Muda falando e muda até mundo Chabu, que é na pista Aqui tem adversário Aqui tem o comentarista Eu faço minha rima Não deixo pra depois E aqui tem um MC que uma rima Consegue bater nos dois Até que cê bate nos dois Já falei pra você Não vou dabar depois Até porque cê lhe fazer comentário a proposta Me diz aí, react O que cê achou dessa bosta Sabe o que é cruel? Sabe o que é cruel? Te deu uma mais na sua resposta E cê não cumpriu seu papel Eu vou te ver Olha só, chavo Como eu disse Contra a sua, minha rima Eu destravo Não destrava Porra nenhuma Não vou me apegar No que cê deu a mais Pra quem sempre viveu sem uma Você quer ser comediante? Faz aí sua pose Que eu vim pra ser coadjuvante Vamos pra batalha!